O reggae, bato o reggae, bato o reggae, bato o reggae, bato o reggae, vamo lá batu, vamo lá batu, volta baturé, volta baturé, o povo está gostando do seu som, para de graça volta baturé, volta baturé, volta baturé, volta baturé, volta baturé, ele é muito carinhoso de carismático.